Por outro lado, eu tenho o petróleo subindo 1,93% hoje, é uma boa notícia com relação ao cenário econômico, porque o mercado vê, ou pelo menos percebe, que o petróleo está subindo hoje, porque há uma expectativa de retomada na demanda chinesa. Então, ontem ele já subiu bastante, hoje ele já subiu também, a princípio parece que ele testou esse fundo aqui, realmente na faixa de 70 e alguma coisinha, 72, e voltou a subir, e hoje estendendo essa alta. Mas vocês sabem que eu sempre comento aqui que olhar só o derivativo, nós não temos uma visão muito real do mercado, porque no mercado físico, o preço da commodity não é o preço do derivativo, é o preço do derivativo mais um prêmio de exportação. E ontem nós tivemos o anúncio que a Arábia Saudita vai aumentar os preços do petróleo para a Ásia. Lembro que na semana passada eu mostrei para vocês uma notícia de que a Arábia Saudita havia reduzido esses preços? Pois bem, eles voltaram a anunciar uma semana depois um aumento de preços. Então, nós pegamos o Arábia Extra Light, que é o mais leve que tem, o mais consumido lá. Ele vai sair de 1,80 para 2 dólares acima da referência, subiu 20 centavos. Então, agora a Arábia Saudita também já começa, a princípio, ver espaço para um aumento nos preços do petróleo. E um dado muito importante, que é o que pode acabar mudando um pouco a dinâmica, é esta daqui. Que o Igor Sechin, que é o CEO da Rosneft, ele é considerado o cesário do petróleo, ontem ele fez uma declaração de que a Europa não define mais os preços do petróleo russo. Ou seja, ele sai do preço de referência do Brent, que é o petróleo negociado no Oilfield Brent, lá em cima, perto da Escócia. Esse campo de petróleo chamado Brent, que é operado pela Shell, ele pertence para a Escócia, a sua região, e há uma plataforma, uma praça de negociação chamada Forties lá. E essa praça é que determinava os preços na Europa. Então, o Brent tinha uma oscilação de prêmio, de diferencial, baseado nessa cotação. E o Sechin, aqui, disse que não vai ser mais assim. Agora, eles irão determinar os diferenciais dele com base no mercado asiático. Então, a partir de agora, perde-se a referência do petróleo via Europa, e passa a ter a referência via petróleo na Ásia. Até as operações, vocês lembram que eu comentava com vocês também, que veio um embargo russo para a compra de derivados de petróleo, que começou a valer no domingo. Eu quero ver se eu acho a matéria aqui. Só que a compra de petróleo russo, a venda de petróleo russo para a Europa, nesse período, foi ridícula. Foi menos de 300 mil toneladas. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma para a Rússia essa proibição, porque ela está destinando esse petróleo para a Ásia e os derivados também. E aqui, lembra que eu comentava com vocês também que haveria um aumento, um incremento nas exportações de países que não são produtores, mas que são sedes de trading houses, que fazem a operação, e eles fazem a operação chamada STS, os chip-to-chip, eles transferem o petróleo de uma embarcação maior, de um VLCC, que transporta 2 milhões de barris de petróleo em cada viagem, para navios menores e fazem a venda desses navios menores. Pois bem, ontem saiu um dado, aqui, que os embarques de STS, os carregamentos de STS lá no porto de Kalamata, na Grécia, que tem como destino o óleo russo e o vidiou, o vidiou é um gás óleo a vácuo. Aumentou para 8,2 milhões de toneladas, ante 1,4 milhões no ano anterior. Então, toda aquela dinâmica que nós antecipamos aqui, do mercado de petróleo, mostrando as causas que estavam acontecendo, os efeitos que estavam acontecendo, começam a ser expressos nas notícias. Então, está aqui que o STS realmente aumentou quase sete vezes, devido ao embarco às exportações de petróleo russo, às exportações de derivados russos. E essa é a dinâmica de mercado. O embarco europeu não tirou a oferta russa global, tirou a oferta russa da Europa. E essa oferta foi destinada para países que não estão apoiando o embarco, China, Índia, principalmente. Para você ter uma ideia, a Índia aumentou em 70% a compra de petróleo russo. E hoje, esse 70% da venda do petróleo russo vai para a Índia, que refina e vende diesel para os Estados Unidos. Essa é a dinâmica do mercado que está acontecendo hoje, mas uma expectativa de reabertura da economia chinesa tem puxado as cotações lá na Bolsa.